Você sabia que para a justiça, um casal que não oficializa a união vive em comunhão parcial de bens? Agora, como fica a divisão em cada caso? Vamos ver na terceira reportagem da série Direito de Família? Ninguém casa pensando na separação, mas quando isso acontece, é preciso decidir quem vai ficar com imóvel, com carro, fazer a divisão do patrimônio do casal. A partilha vai depender do regime de bens escolhido pelos dois no momento do casamento. Com o divórcio no regime de comunhão parcial, o patrimônio deve ser somado e dividido, ficando metade para cada um. No regime de comunhão universal com a separação, os bens são divididos também de forma igual. No caso de regime de separação de bens, cada um fica com o patrimônio que adquiriu. Quem tiver escolhido o regime de participação final nos bens adquiridos, no final da relação, os bens administrados individualmente durante o casamento devem ser somados e divididos proporcionalmente para cada um. O contador Edson Cruvinel resolveu se casar aos 21 anos após descobrir a gravidez da namorada. Na época, os dois decidiram pelo regime de separação de bens. Durante a relação, o casal comprou juntos um apartamento. Outros imóveis e empresas foram adquiridos individualmente, o que facilitou na hora da separação. Não entramos em detalhe financeiro. O que eu comprei é meu, o que ela comprou é dela, eu não sei quanto valem as coisas dela e ela não sabe quanto valem as minhas. Quando o casal não oficializa a união, a justiça entende que eles vivem em comunhão parcial de bens e é o que vai valer na hora da divisão do patrimônio. Se eles quiserem optar por um regime diferente, que pode ser aqueles previstos em lei, ou eles podem criar regras próprias para que irão, as quais os patrimônios serão vinculados, aí eles têm que fazer um pacto antinupcial prevendo como será regido essa questão dos bens. No fim de uma relação, o ex-companheiro ou ex-companheira não tem mais direito a qualquer benefício recebido pelo ex-cônjuge. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que quando se trata de um bem conquistado durante o casamento, ele deve ser dividido. Foi o que a quarta turma decidiu ao julgar o pedido de uma ex-esposa. Ela queria metade da indenização trabalhista recebida pelo ex-marido após o fim do relacionamento. Os ministros entenderam que a mulher tem direito, já que a indenização é fruto do trabalho quando eram casados. E a divisão de bens também é feita quando um dos cônjuges vem a falecer. Você conhece as regras? Atenção, veja só. Vamos dar um exemplo de um casal que vivia num regime de comunhão parcial. O marido morre e o patrimônio é dividido ao meio. A parte da esposa fica com ela, sem precisar dividir. Já a parte dele é dividida entre a mulher e os filhos. A companheira na união estável tem um sistema diferente, diferenciado. Primeiro, que ela não entra na ordem vocacional. Ela não é chamada sozinha. Ela só receberá por inteiro se não houver ninguém mais. O modelo bastante utilizado na divisão de bens é o testamento em cartório. O documento garante que a vontade da pessoa prevaleça na divisão da herança e evita disputas entre os herdeiros. Para fazer o testamento é muito simples. O testador comparece ao cartório. Como eu disse, a gente faz uma entrevista prévia apenas para certificar de que o instrumento correto é realmente o testamento. Existe uma lista de documentos que é muito simples também. Ele apresenta a lista de documentos. Vem munido com duas testemunhas que é essencial para a prática do ato. Antes da partilha, a justiça determina que seja feita a relação dos bens deixados por quem já morreu. Fazer um inventário, num primeiro momento, é levantamento dos valores que ele tem, então dos bens que ele tem e das dívidas que ele deixou.